A ideia é garantir cidadania e oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Vão ser oferecidos cursos profissionalizantes nas áreas de cultura e audiovisual para 8 mil jovens com 14 anos de idade ou mais. Os cursos, eles foram, são 50 cursos, cobrindo, portanto, um vasto espectro da economia criativa. Esses cursos foram escolhidos em função de necessidades do mercado. Então, nós estamos colocando aquilo que o mercado sinalizou como necessidades, ou seja, precisamos de profissionais nessas áreas aqui. Vão ser investidos 22 milhões de reais no programa. Os jovens beneficiados vão receber bolsas de estudo de cerca de 900 reais. É preciso que a sociedade entenda que a melhor política de segurança é criar oportunidades para os jovens e que eles possam, eles próprios, desenvolver as suas capacidades, se tornarem autônomos e se inserirem na sociedade. São 22 milhões que nós estamos colocando do nosso orçamento para formar jovens em atividades criativas. William, que mora em Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, já sabe o curso que vai escolher. Achei interessante a iniciativa, os cursos estão muito bons. Eu fiquei interessado no curso de vídeo, que eu quero editar meus próprios vídeos para produzir material.